Ele tem um tipo de jogo, realmente, que é um jogo até perigoso para a lesão, porque ele não tem uma bola perdida. Ele se joga em todas, ele corre, ele combate, ele marca, ele ataca, ele ajuda. É impressionante o jogador, né? Tu ter um atacante que tem essa visibilidade durante o jogo. Não tem aquela coisa altruísta, assim, de eu tenho que fazer o gol. Não, ele joga para o time, assim, é muito claro esse tipo de participação dele no jogo, né? Pô, lembra a primeira partida dele foi contra o Equador? Ele arrebentou, né? Os caras no banco diziam, mas pô, de onde é que vem esse cara aí, gente? O que é isso, né? É realmente treinador, né? Que aposta, que vê, que gosta desse tipo de jogador, né? Então, vai, é uma coisa muito positiva, né? O Gabriel está junto com a gente e tem ajudado muito, né?